Música 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 Ei viado! Caralho coroa, pera ai Sebastião Ei viado! Caralho Coroa Música 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 Me dá chato em tu, é? Me dá facada, me dá tudo. Vou dar uma play aqui. Não consigo matar esse bicho não. Olha o bait. Eu achei esse jogo bonito. Estou pensando em jogar. Ele está no Game Pass. Isso facilita demais a vida do cidadão. Caixa maçônica aí. Tome aí. Vamos embora. Você foi inventado de abrir caixa no meio de uma luta? Aí é aquela coisa. Eu já não vou mais brigar com esse bicho, entendeu? Gente, e vai fugir? Já fugir! Caralho, vai. Não é que eu vou. Eu já fugir. Ei, caralho. Olha o senhor ali. Ele está atrás de você. Deixa ele correr lá. Bota ele para quebrar essa porra. Que deve ter feito depois de das cinco minutos Corona. Que deve ter feito com ele. Que deve ter feito com ele pra cá. Se lembrar dele pra lá. Dizendo-o que tem isso aqui. Um... Defaneющimcią.